E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês o primeiro dos testes que eu pretendo fazer com a Banana Pie M3. Ela é, sem dúvida alguma, uma das placas mais interessantes do mercado. Nada mais é do que uma octa-core com 2GB de memória DDR3. Pois é, é bastante coisa. E como vocês podem ver aí, já comecei com um dos games que mais tem dificuldade de rodar aí no Nintendo 64, né? Que é o 007 GoldenEye. E como vocês podem ver, realmente está fluindo muito bem. Eu arrisco dizer aqui que está na velocidade total e nenhum problema gráfico, hein? Realmente tudo funcionando muito bem. Só vale destacar que eu estou usando aqui a versão Android, né? A imagem gravada aqui na minha Banana Pie é uma versão do Android 5.1, ou seja, é aquele Android Lulipop. E realmente, como as imagens não deixam eu mentir, o jogo está fluindo muito bem. A única coisa que pode deixar um pouco a desejar é a qualidade da imagem do jogo, mas isso aí eu explico, tá? O problema é que eu estou gravando com o meu celular, ou seja, não dá pra vocês terem a exata noção que eu tenho aqui. Mas eu posso garantir pra vocês, está fluindo muito bem e é exatamente como você joga aí no emulador do PC. Realmente com excelente gráfico, sem problema nenhum. Então, essa dificuldade aí pra enxergar talvez esteja um pouco embaçado o vídeo, mas é exclusivamente porque eu estou gravando com o meu celular e ele não é grande coisa pra variar, né? Quem sabe um dia eu compro aí uma placa de captura em HDMI e aí as coisas certamente melhorarão. Bom, outro game que eu testei aqui pra vocês, Diddy Kong Racing. E realmente mais um game que está rodando aí 100%, não só os gráficos, mas também o áudio está funcionando muito bem e a velocidade 100%. É excelente, com sinceridade, eu testei na Orange Pie PC, testei na Raspberry Pi 3 e só aqui na Banana Pie M3 que foi realmente jogar o Nintendo 64 praticamente 100%. Vale só destacar que se eventualmente vocês encontrarem algum bug aí no vídeo ou mesmo no emulador quando testarem, é muito em função da versão do emulador para o Android que ainda está em desenvolvimento. Aliás, com sinceridade, eu nem tenho certeza se ele ainda está em desenvolvimento ou se ele foi abandonado. Tomara que não, porque ainda tem muita coisa pra evoluir. Mas qualquer coisa é praticamente jogável, não tem problema nenhum. Ah, um recado extremamente importante, eu já falei isso aqui em vários outros vídeos, porque cada vídeo tem o seu público diferente, então por isso eu volto a dizer aqui. É o seguinte, pra você ter uma boa performance aí na placa, especialmente com Android, e isso aí vale para Raspberry Pi 3, vale aqui para Banana Pie, também para Orange Pie, enfim, vale para qualquer placa. Se você quer ter uma boa performance, use um cartão original micro SD, eu estou usando aqui um de 16GB original da SanDisk, ele é realmente muito bom. E o que eu posso garantir para vocês, se vocês usarem aquelas tranqueiras chinesas, vai ter problema. E eu dou um exemplo disso aqui agora, hein. Antes de receber essa placa aqui, eu procurei uns vídeos na internet com o desempenho de emuladores com ela. E eu fiquei bastante desanimado e ao mesmo tempo curioso, porque eu vi o próprio emulador do Nintendo 64 rodar muito mal. E aí eu fiquei pensando, pô, não é possível, a placa é octa-core, ela tem 2GB, ela trabalha com 1.8 de GHz, é realmente bastante potente, e levando em consideração o Nintendo 64, daria para rodar com o pé nas costas. E não era isso que eu via nos vídeos na internet, fiquei bastante curioso. E aí, é claro, quando a plaquinha chegou em casa, eu testei com os dois micro SDs, um piratão aí da China e um original. Sem dúvida alguma, é inexplicável, mas olha, a performance do cartão original é absurdamente melhor, tá? Então, se vocês comprarem qualquer plaquinha dessas, eu super recomendo também comprar um cartão micro SD original. Eu sei que alguns de vocês aí, para até falar, pô, Rivan, mas essa placa aí, ela tem memória interna, né? O tal do EMMC. Pois é, eu sei, mas infelizmente, por incrível que pareça, eu não tenho nenhuma configuração aqui de rede no meu PC, então eu não consigo instalar, né? Eu não tenho como ter acesso a ele, já que tem que ser cabeado aí através da rede. É uma pena, mas quem sabe um dia farei até um tutorial ensinando isso para vocês, mas no momento realmente não dá. Bom, outro jogo que eu testei, que já está rolando aí de fundo, é o Legend of Zelda Ocarina of Time, um dos maiores jogos de todos os tempos, na minha opinião, evidente. Bom, o jogo também está fluindo muito bem, sem problema nenhum. De vez em quando, vocês podem ver aí algum probleminha gráfico, mas isso é da versão do emulador, tá? Infelizmente, a versão do emulador para o Android não é 100%. Aliás, nem a versão do PC roda o 64 100%, né? Assim como o Sega Saturno, o 64 é um console muito difícil de emular. Mas, de qualquer forma, é praticamente aí uns 98%, é praticamente fluindo aí em mais ou menos uns 98%, ou seja, é amplamente jogável. Pode ficar tranquilo aí que vai rodar perfeitamente, ou pelo menos muito próximo disso. Bom, outro detalhe aqui, eu sei que alguns de vocês vão perguntar aí com certeza, é sobre o Conquer Bad 4 Day. Pois é, esse jogo realmente, ele joga aí em aproximadamente uns 70%, tá? Ele não tem a sua velocidade total. Foi o único game que realmente não deu para jogar próximo aos 100%. A maioria é 100%, um ou outro aí beira os 95% até os 98%, e simplesmente o Conquer Bad 4 Day, ele realmente fica bem lento. Quer dizer, não é nem tão lento assim, é mais ou menos uns 70%. Dá para jogar, mas é claro que vai irritar um pouco. Mais um game testado aí, e é claro que não poderia faltar. Mario Kart 64, está funcionando muito bem. Com sinceridade, essa placa aqui, a Banana Pie M3, ela é extremamente surpreendente. Ela é muito potente, e rodou aqui com o pé nas costas, cara. Realmente, eu fiquei bastante surpreso, não é o único vídeo que eu pretendo fazer com ela. Ainda quero trazer bastante coisa, outros testes com outros emuladores, assim como é com o Dreamcast, com o PS1, enfim, esses principais aí eu quero trazer para vocês. É claro que fica completamente desnecessário fazer aqui testes com a geração 16-bits, né? É claro que vai rodar aqui Super Nintendo, Mega Drive, ou então um pouco mais antigo aí em Nintendinho, Master System, Atari. É óbvio que tudo isso roda 100%. Eu acho que os maiores problemas realmente eram no Nintendo 64, o PS1 e também o PSP, além do Dreamcast, é claro. Esses aqui eu pretendo fazer um vídeo e mostrar para vocês. Os demais, os mais antigos, eu acho que é desnecessário, ok? Tá aí mais um jogo testado na M3 e tudo fluindo relativamente muito bem. Aqui no San Francisco Rush tem alguns probleminhas gráficos, mas isso não é da placa, tá? É do próprio desenvolvimento do emulador. Talvez se mexer nas configurações, consegue resolver esse problema. Eu como fiz um vídeo aqui bem rápido mesmo, só para mostrar para vocês o desempenho do emulador, então realmente não mexi muito nas configurações, mas eu acredito que até dá para arrumar aí, ou pelo menos melhorar essa emulação. Super Smash Bros. é um dos games que rodam aproximadamente entre 95% e 100%. E por quê? Porque de vez em quando dá um slowdown, algumas travadinhas e tal. E isso também acho que não é da placa, é mais necessariamente por causa do emulador, que ainda está em desenvolvimento, e eu até explico por quê. O emulador do Nintendo 64, ele não é tão exigente assim, né? Com 2 GB e DDR3, só para vocês terem uma ideia, o meu PC, aqui o meu computador mesmo, ele tem 2 GB também, mas é DDR2, ou seja, essa plaquinha tem uma memória mais potente do que o meu PC. E fora isso, o processador dessa placa é octa-core, então realmente ela é muito potente, e vai depender muito mais do desempenho do emulador do que necessariamente da placa, ela é realmente muito interessante. Aliás, para quem estiver assistindo agora, não viu o primeiro vídeo, eu já fiz um vídeo de unboxing, falando um pouco mais sobre a placa, com especificações e tudo, dá uma caçada aí no canal, que certamente vocês vão encontrar. Bom, rapaziada, e só para finalizar aqui, eu testei mais um jogo do 64, que é o Eevee Race 64. Era um jogo muito legal, foi um dos primeiros jogos lançados para o console. Eu lembro que na época só tinha este jogo aqui, também tinha o Super Mario 64 e o Pilote Wings. Eram os 3 games que tinha na locadora perto de casa, foi logo no comecinho, e era uma briga danada para conseguir, viu? As poucas pessoas que já tinham um console, alugavam e ficavam lá semanas e tal, era bem complicado de encontrar, mas de qualquer forma, é um joguinho bem legal, e que vocês encontram aí bem baratinho na internet, né? Muita gente aí não valoriza muito esse jogo, e apesar do seu gráfico bem poligonal, né? Bem antigão, ele é um joguinho bastante divertido até, pelo menos eu gostava bastante. Bom, rapaziada, então é isso, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É o primeiro dos testes que eu quero mostrar sobre a Banana Pie M3. E além disso, é claro, pretendo também fazer outros vídeos sobre a Banana Pie M2 Plus, que eu também fiz um vídeo de unboxing que vocês podem encontrar aqui no canal. Então é isso, quem sabe aí eu ganho um like, ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.